A segunda parte. Então, bom dia. Vamos agora à segunda parte da aula, que é pós-intervalo dos meninos, tá? E aí, eu já terminei como finalizei o manual na primeira parte da aula. Nessa etapa, a gente vai agora fazer a correção geral do caderno de atividades. Que paz não é essa, tia? 15, do caderno de atividades, tá? Eu vou agora só trabalhar a correção do caderno de atividades, já que finalizamos o manual. Lembrando que sexta-feira eu vou começar a usar caderno. Provavelmente sexta-feira começarei. Boa, gente. Ou eu falo, vocês falam. Não tem condições. A minha avó já tá ficando cansada. Eu tô ficando cansada. Minha garganta tá cansada. Gabi, levanta a cabeça, meu amor. Levanta a cabeça, senta direitinho. Vai, lê. Começa a ler o texto. Página 15. Caderno de atividades. Não, página 15, meu amor. Página 15. É, a gente vai pra 15 agora. Porque eu já corrigi essas páginas, já. É, pra você... Você pode copiar da internet algumas piadas e colocar aí mesmo, tá bom? Não tem problema, não. Eu, se você souber alguma piada, você escreva aí, tá certo? Não, não. Isso, faz em casa, tá bom? Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Tiremos ser louco, ser dos seres, eram capazes de fazer. É verdade. O que é isso? É só o que é isso. Alguém quer continuar? Vai, Domingos. Depois coloque outra, tá bom? 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 Então, vamos lá, né? Aí, nesse caso, percebemos que o texto é um conto de fadas, tá? Então, o conto de fadas, né? O gênero conto, como vocês estudaram, até nas unidades anteriores, tá? Ele é uma narrativa curta, por ele ser narrativa, ele tem a presença de quem? O narrador, tá? O narrador pode ser, nesse caso do conto de fadas, não pode ser o narrador personagem, tem que ser o narrador somente observador, ou seja, aquele que somente conta a história, ele não participa dela, tá? Além do narrador, quais são os outros elementos que tem no conto de fadas, né? Tempo geralmente é indeterminado, né? Que começa para uma vez, há muitos anos atrás, enfim, mas pode ter, sim, a presença do tempo, né? Depende do conto, do tipo de conto. O que mais? O que tem que ter no conto? O final feliz, isso, protagonista. Geralmente, o protagonista é um herói, né? Ele que vai salvar. E o antagonista é o vilão. Isso, e o antagonista é o vilão, tá? Tia. Tia. Tem um filme que é de desenho, que não é Megamente, primeiro o protagonista é o vilão, mas depois ele vira agora, mas só que ele era no início do vilão. É, porque hoje em dia tem alguns filmes, algumas séries, enfim, algumas histórias que agora eles invertem os papéis, né? Colocam, por exemplo, colocam, por exemplo, a vilã, como a mocinha, com o ponto de vista dela, o porquê que ela é ruim, igual a Malévola. A Malévola teve o filme dela, a redenção dela, né? Pra explicar o porquê, pra explicar o porquê que ela chegou a ser vilã. E a gente agora teve Cruela, né? Também, que ganhou a versão, enfim. Então, hoje em dia, muitos vilões estão ganhando a versão, o mocinho deles, né? Estão invertendo os papéis, então... Tia, troca esse filme que eu tô falando. Oi? Tia, esse filme que eu tô falando... O que? O que? Que foram escritos esses pontos há alguns anos atrás, não. A gente sempre tinha um padrão, né? De filme, enfim. Ok? Aí, veja só. Aí temos também... Uma das características do conto de faras é a questão do espaço. Então, geralmente o espaço na época medieval. Época de castelos, de príncipes, princesas, dragões, né? Vejam só. Primeiro, então. Ao ler a história, Marina ficou um pouco confusa. Pois encontrou no texto muitas palavras desconhecidas. Leia a seguir os vocábulos que lhe causaram dúvida e consulte os seus significados em um dicionário. Depois, relacione-os às definições apresentadas. Então, a gente tem as palavras tolo, aguçar, tear, admitir, vigarista, vestimenta, distinguir, extraordinário e fiscalizada. Então, vamos ao primeiro quadrinho aí. Artefato ou máquina usada para fabricar tecidos? Isso, tear, tá? Então, o primeiro é o número 3. Quem colocou outro número, faz a correção aí, tá? Então, o primeiro quadrinho é o número 3, tá? O segundo é estimular. Isso. O primeiro é 3 e o segundo é o quê? 2. Estimular é aguçar, tá? Diferenciar. Diferenciar. 7. Distinguir. Então, ficou na primeira fileira, né? Horizontal. 3, 2 e 7. O de baixo agora. Reconhecer. 4. Isso. 4. Então, ficou embaixo, 4. Volta ou traje? 6. Vestimenta. Vestimenta. Isso. E excepcional e esplêndido? Extraordinário. Isso. Alguém que não é inteligente? Tolo. Vamos falar isso. Não é inteligente. Vigiar o funcionamento. Visualizar. Visualizar. 9. E, por último, quem se aproveita da boa fé dos outros? Trapassei. Visualizar. Isso. Oi? É. Então, ficou 3, na primeira fileira horizontal, 3, 2 e 7. Na segunda, 4, 6 e 8. E a terceira, 1, 9 e 5. Então, confiram aí para ver se está certinho. Está ok, Júlio? Ok. Todo mundo conferiu. Vamos ao segundo. Algumas expressões populares presentes no texto chamaram a atenção de Marina. Então, expressões populares são frases muito usadas pelas pessoas, principalmente na fala, né, Tarcísio? A letra A, então. Corrigiu aí, Tarcísio? Primeiro. Olha lá, hein? Depois que eu corrigi individualmente, quero só ver se estão fazendo a correção direito, viu? Porque muitos aí eu fui pegando depois individualmente para corrigir. Parece que eu nem tinha feito a correção geral. É sinal de que não está tendo atenção para a correção. Ou faltou. Pode ser a coisa que estamos... Isso. Então, veja só. A letra A. Abaixo, observe os trechos extraídos do conto de fadas, os quais apresentam essas expressões em destaque. Então, relaciona, relacione as suas definições. Então, essas expressões populares são usadas muito na fala, tá? A gente usa muito enquanto estamos falando, tá? Não é tão utilizada na escrita. Então, vejam só. O primeiro. Os impostores descreveram, tintim por tintim, as cores e desenhos que estavam elaborando. Aí o segundo. Envergonhado, o imperador percebeu a realidade. Mas, como não queria dar o braço a torcer, ele ajeitou a postura e seguiu em frente. Então, vamos lá. Qual que vocês colocaram? Como é que eu faço aqui? Dois e um. Dois e um. Então, admitir que está errado, voltar atrás de uma opinião, é dar o braço a torcer. Isso. Explicar detalhes, diretamente, o fato, a sua situação é de tintim por tintim. De tintim por tintim. Então, ficou dois e um, tá? Quem colocou aí, inverteu a ordem, faça a correção. Isso. Vamos para a letra B. Júlio Martins está fazendo a opção. Letra B agora. Agora, leia as frases seguidas. E compreende as quais expressões populares presentes nos trechos do item A, de acordo com as ideias que ela expressa. Então, o primeiro. Anitta gostou tanto do conto de fadas que, ao chegar em casa, contou tintim por tintim. É entre um tintim por tintim, a história de sua mãe. Então, é tintim por tintim, a história de sua mãe. A gente deve dar dúvida de como escreve que está na questão anterior, tá? Eita. A letra A. A letra B não, né? Número 2, aí. Então, o primeiro é tintim por tintim. Ok, Gabi? Colocou tintim por tintim? Alguém errou? Se errou, faça a correção, tá? Não deixem de fazer. Segundo, embora tenha gostado dos contos, o urbano não deu o braço a torcer. Nesse caso, o verbo tem que ir para o passado, né? Porque ele já deu, ele está dizendo algo que já aconteceu, certo? Então, o verbo dar tem que ir para o passado. Deu o braço a torcer, tá? O segundo. E o terceiro. Ao convidar os familiares para participarem da Feira do Livro, Emília Espírita. Tintim por tintim, muito bem. Só um minuto aqui, gente, que eu vou ver se eu pego água aqui, que eu tô com a garganta seca. O que eu tô com a garganta seca. O que eu tô com a garganta seca. Ela tirada. Inferindo. Pronto, gente. Seguindo agora, tá? Não conhecia A ocorrência De vários fatos na história Causou dúvidas Leia as frases De acordo com a ordem Que eles aparecem no texto Caiu, não foi? Pessoal de Pessoal de Pessoal de Tá bom? Vocês estão me ouvindo, pessoal de casa? Gabi, deixa De teimosia Meu Deus Conseguiu? Obrigada Gente, só um minuto aqui Que eu tô com o sinal da internet ruim Que eu sintoia Eu vou gravar você Boa noite Obrigada Eu vou gravar você Aqui Eu vou gravar você Eu vou gravar você O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E do lado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?